O barquinho levou pro fundo do mar Toda a tristeza daqui do lugar O barquinho levou pro fundo do mar Toda a tristeza daqui do lugar Dom queimando, Lalu carrega Manguinho ajudou e tudo brilhou Dom queimando, Lalu carrega Manguinho ajudou e tudo brilhou O barquinho levou pro fundo do mar Toda a tristeza daqui do lugar O barquinho levou pro fundo do mar Toda a tristeza daqui do lugar Dom queimando, Lalu carrega Manguinho ajudou e tudo brilhou Dom queimando, Lalu carrega Manguinho ajudou e tudo brilhou Dom queimando, Lalu carrega Manguinho ajudou e tudo brilhou e tudo brilhou